Cabe uma observação atenta a tudo, não só a ele, a tudo. Eu agora tô com o olhinho mais aberto ainda de analisar tudo. A forma como o Fiuk me pede desculpa, a forma como ele olha pra mim. Ele falou com você depois do paredão? A mesma coisa que falou. Depois do paredão? Eu tive uma conversa muito séria com ele ontem. Amiga, ele não quer, não adianta. Viu, Juliette? Você não vai resolver o mundo. Não, mas foi natural, porque o que que acontece?